15 dias se passaram e agora é o podcast 5 A gente veio convidar vocês pra chegar lá no SoundCloud e ouvir Porque tem muita notícia boa Colômbia legalizando a maconha medicinal Ministério Público quer legalizar a maconha medicinal aqui no Brasil Luana Piovani pagou 15 mil reais de propina para não ser presa com maconha Coronel da PM a favor da legalização das drogas Alaska tá prestes a permitir a venda de maconha estilo coffee shop E o John Jones admitindo que era viciado em maconha É, só era, só era né Dos quadros rolou o Papo de Planta, Geografia DDD, Disconha E a piada doidona E de música teve Double Ataque, Rodrigo Amaranho Chico Sá e Encinação Zumbi Start Happy Offspring Cell Ica Mouse Reempresário Escrivo Bounty Killer RZO E Gilberto Gil Tá ligado, pesadão, chega lá e escuta que o programa tá irado Link aqui embaixo do vídeo, ó. Só clicar que vai cair direto no SoundCloud. Valeu, galera. Deixa os comentários aí. É nóis.